E aí 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 que tá chegando aí na live beleza Trazer sua live aqui como criar Background beleza E pro Truck Simulator 2 E aqui se vai chegar mais A gente Tranquilo Muita gente me pediu aí como Criar o background beleza Então a gente vai tá Trazendo esse tutorial é Criando um live né Trazendo live galera E aí Vai chegar mais E aí 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 E a galera já vai deixando o like, beleza? Não configurei o chat ali não, tá galera? Vou ter que vir aqui no chat galera Última vez que eu fiz a live aí tá? Bugou aqui Não quero que aconteça isso hoje tá? Vou deixar o chat aí do lado Tranquilo Bom Enquanto a galera não chega aí Vamos começar aqui Muita gente me pediu Aqui pra criar o background né O background é aquele Deixa eu abrir aqui o Eurotruc Vou explicar melhor né E fica atrás do editor do Eurotruc Beleza? Deixa eu abrir aqui Eu cancelei ué Foi Cancelei não foi Então vamos abrir aqui primeiro o Eurotruc Vou mostrar Tá E... Algumas reações aí né Mudou né Como criar aí o background Aqui do editor Tranquilo? Ó Vocês podem ver aqui ó Não tem background né Ó Tá tudo vermelho tá? Vamos abrir mais aqui ó Tá tudo vermelho tá? Então vou ensinar pra vocês Como criar o background Galera Vocês é... Lembrando Isso aqui serve pelo Eurotruc É... Pela Steam Tá galera? Então a gente vai buscar Vai... Vai lá no onde é que tá o... O jogo né Instalado Que é Steam Vamos lá na Steam Vamos aqui ó No Ctrl Vamos aqui ó Steam Steam Apps Como Eurotruc Beam Vamos começar primeiro por aqui Vamos começar aqui galera Deixa eu explicar aqui ó É... Nessa nova versão galera O jeito de você salvar o mapa Mudou tá? Vocês tem que colocar aqui ó Base Underline Map Tá? Depois daqui dentro você coloca em Map Ignore aqui essa def tá galera? Se não... Ignore essa def que fosse eu que deixar aí Que você der Deixa essa Map Tá? Deixa eu escolher os arquivos aqui Que eu criei ontem tá? Vou tá ensinando aí pra vocês Então vocês vem aqui na bin ó Então... Você vai escolher qual versão do seu computador Do computador Então a versão que você quer executar Tá? Eu sempre quero... Eu sempre escolho 64 bits tá? Porque meu computador é 64 bits Tranquilo? Então eu vou... Eu vou aqui ó... Windows 64 bits É... Deixa eu excluir esse atalho aqui Que eu vou... Vou ensinar pra vocês Tá galera? Agora vocês vem... Dão um clique no botão direito em cima E vem aqui ó Criar atalho tá? Ó... De novo... Dão um clique no botão direito Vem aqui ó... Criar atalho Vocês criam atalho Vocês podem pegar esse atalho aqui ó... Recortar Vocês vai lá... Pode ir na pasta mode tá? Agora essa pasta mode aqui foi... Eu criei tá? Aqui ó... Deixa eu abrir aqui ó... O Explorer de arquivo Ó... Vamos lá em... Documentos Pelo truque ó... Mode Tá? Aqui tá sem mode tá galera? Aqui vocês... Faz isso aqui ó... Enviar... Enviar para... Enviar para trabalho Para criar um atalho Ou então... Criar um atalho aqui E você leva ela para trabalho tá? Beleza? Aqui eu fiz assim ó... Tá? Pra... Facilitar... Pra facilitar aqui quando for abrir Beleza? Galera... Eu... Eu copiei aqui ó... Esse atalho ó... Ó... Copiei não... Recortei tá? Agora eu vou lá aqui ó... Vendo a... Vendo mod né? Aqui ó... Documentos... Documentos... Modos tá? Eu vou colocar aqui esse atalho Aqui se vocês quiserem renomear tá? Vocês podem renomear tá? Pode colocar assim ó... Vou colocar aqui no final... É... Map... Map edit... Tranquilo? Depois você pode tirar daqui de dentro da pasta mod, tá? Agora vocês vai... Vou fechar aqui ó... Fechar essa tela... Aí vocês vai lá na Steam... Onde é que essa Steam está instalada ó... Então... Então... Clica no botão direito aqui em cima do ícone da Steam... Aqui ó... Abrir local do arquivo... Você vai abrir o local do arquivo... E vamos ver se você vai pegar esse... Executável aqui ó... Steam Ex... Tá? Que é executável... Aí você... Clica com o botão direito e criar... Criar atalho tá? Ó... Criou o atalho... Aqui galera... Eu já tinha esse atalho aqui criado tá? Vou fazer aqui de novo pra vocês... Ó... Steam Ex... Você daqui vai... Criar atalho... Criou o atalho... Você vem aqui ó... Em copiar... Ou recortar... Eu vou recortar tá? Agora eu vou lá de novo... Na pasta mod... Que já está aberta aqui ó... Na pasta mod ó... Eu vou colar... E vou renomear a mesma coisa ó... Eu vou renomear... E vou colocar assim ó... Map... Edit... Pronto... Agora galera... Eu vou... Eu vou interpor aqui na... Depois eu vou pôr aqui na... Na descrição da live... E esses comandos aqui ó... Que você vai usar tá? Ó... Esse comandos aqui... Esse aqui tá com uma... Map Europa tá galera? Você vai voltar aqui ó... No ícone do jogo... Dá um clique... No botão direito... Vai em propriedades... Tá? Propriedades do sistema... E aqui você vai no final ó... Vai aqui no final... Depois das barrinhas ali ó... Ó... Tá vendo? Você dá um... Clica... Dá um espaço... Beleza? Vai dar um espaço... Ó... De novo ó... Deu espaço... Tá vendo? Deu espaço... Agora você dá... Ctrl V... Ou colar tá? Ó... Colou... Tá vendo? Você vai e clica aqui ó... Aplicar... Ok... Agora você vai voltar aqui no outro comando de baixo ó... Ó... Você vai copiar esse comando aqui todinho... Deixa... Ó... Deixa eu abrir aqui ó... Tá vendo? Esse comando aqui você vai copiar todinho galera ó... Beleza? Vou fechar aqui... Agora você vai aqui no ícone do... Da Steam... Clica com o botão direito... Vai em propriedade... E aqui no final também ó... Mesma coisa ali da barrinha... Você vai dar um espaço... Deu espaço... Você clica em colar... Colou... Você deu um aplicar... Ok... Pronto... Galera... Agora aqui já... O nosso editor já vai abrir direto aqui... Você vai... Não vai... Você vai abrir com... Com o aplicativo da Steam aqui ó... Tá? O de baixo... Não... O truque de cima não... Você vai abrir o de baixo... Tá? Você dá um clica ó... Já vai abrir direto o nosso editor... Tá? Só aguardar... Ó... Já tá carregando o nosso editor... Beleza? Galera... Já vai cair aqui no mapa... Europe... Tá? É porque eu quero mostrar pra vocês aqui... Eu já queria trazer... Queria trazer um tutorial galera... Só que eu tô agora... Sem tempo... Tá editando os vídeos... Beleza? Não quis trazer na live aí... Não sei se eu fosse... Criar o vídeo... Pra tá editando... Tá? Deixa eu mostrar aqui... Pra vocês agora... Vou mudar aqui... Ó... Ó... Vocês podem ver que tá... Apareceu aqui ó... Tem o background... Abriu o mapa... Europa... Mas com o background do... Do jogo original... Tá? Ó... Vocês podem ver aí ó... Vamos aqui na cidade... Vamos buscar uma cidade aqui... Vamos aqui em Berlim... Ó... Tá vendo? Berlim... Ó... Tá vendo? Tirei o background... Vou apertar F5 aqui ó... Ó... Berlim tá? Ó... Vamos apertar a letra A de novo ó... Tá vendo? Voltou o background... Breakground galera... Original... Tá? Agora galera... A gente vai... Agora que vem a... Grande jogada aqui... Tá? Pra você criar o... Breakground... O seu mapa... Tranquilo? Vamos aqui... Você vem aqui em File... Vem em File... New... Pronto... Carregou aqui o... Breakground... Do original... Tá? Como a gente vai criar... Novo projeto... Eu vou aqui galera... Em... New né... Ou a letra E... Tá? Você pode clicar aqui na letra E ó... Vai aparecer ó... As propriedades ali da... Da estrada... Tranquilo? Então... Eu só vou apertar a letra A... A letra A aqui... Tá? Agora eu vou tentar... Vou criar uma... Uma rodovia aqui... Tá? Aqui se... Tá pegando aqui o editor... Tá... Criou ali a rodovia... Agora eu vou selecionar ali... Tá sem textura... Tá galera... Nesse... Nessa nova versão... Tem uns rodo aí... Que você encontre e abre... Tá vindo sem textura aqui... Mas se você selecionar aqui ó... No nó de vermelho... Vem aqui ó... Vem aqui ó... Vem a solta ó... Você vai aqui... E aplica tá? Ó... Pronto... Já... Triou a textura ó... Vamos dar um... Tá aqui em cima ó... Ó... Tá vendo? Trio aqui... Aí galera... Eu vou colocar um nome aqui... Vou dar um nome aqui... Como se fosse o meu mapa... Aí aqui... Pegou também... Ah tá... É porque aqui pra cá tem mais ó... Tá... É porque pra cá... É... Criou umas rodovias também... Tá... Que você não... Não tá... Tá vendo ali ó... Escondida... Tá... Deixa eu pegar aqui... Cadê? Se você... Se você... Se você... Se eu... Se eu... Abri mais aqui no editor... Tá... Pronto... Agora galera... Eu vou salvar... Eu vou dar um nome aqui... Como se fosse o nome do meu mapa... Tranquilo? Eu vou dar um nome aqui... Vê que nome que eu vou dar... Vou colocar... Vou colocar como se fosse o nome do estado aí... Como se fosse o nome do estado aí... Como se fosse o nome do meu mapa... Tá... Vamos colocar assim... Vou colocar aqui... Nome... Colocar Bahia... Vou colocar assim... Colocar Bahia... Não... Vou colocar assim ó... Bi... Mário... Costa... Beleza? Aí você pode dar o seu nome do seu nome... Tá galera... Tranquilo? Então vamos aqui ó... Vamos salvar... Tá... Ele vai salvar lá galera... Vendo a pastinha aqui ó... Eu já tenho aqui... É... Feita essa pastinha... Aqui... Um atalho... Tá... Ó... Tá vendo? Lá naquela hora que eu mostrei o primeiro... Steam... Como... Eu truque... Base... Map... Tá... Ele já salvou aqui dentro... Ó... Criou como o meu nome... Tá... Eu dei o nome do meu mapa... Eu dei o nome do mapa... Como o meu nome... Tá... Vamos copiar aqui ó... Pode copiar ou recortar... Tá... Agora vamos lá na... No mods aqui ó... Vamos... Vamos colocar assim ó... Map... Criar uma pasta map... Vamos colar esse arquivo aqui dentro... Vamos criar uma pasta chamada def... Ah galera... Esqueci de falar aqui... Você tem que ter a base extraída... Tranquilo? Acho que toda vez que você for mexer com... Alguma coisa do Eurotrofo... Você tem que ter a base extraída... Tranquilo? Eu já tenho a minha base... Agora você vai fazer o seguinte... Você vai na base... Só um minutinho aqui ó... Daniel Game... E aí parceiro... Beleza? Beleza? Daniel Game... Seja bem-vindo aí... Meu amigo... Seja bem-vindo aí... Beleza? Bom galera... Eu parei aqui... Deixar a base aqui aberta... Já... Deixa eu pegar aqui o... Ó... Do lado esquerdo é a base... Tá... Do lado direito é o mod... Pasta mod... Pasta mod... Tá... Documento... Truque... Mod... Vamos pegar aqui... A gente vai aqui... Pegar essa... Eu vou só renomear... Tá galera... Renomear não... Vou copiar aqui o nome material... Tá... Você pode vir aqui... Digitar... Ó... Material... Vamos abrir a pasta material... Daniel Game parceiro... Se tu faz edição de mod... 52... No Blender... Daniel Game... Buzz... Oi amigo... É... O Buzz... Eu tava... Fazendo um aqui... Só pra mim... Tá... Mas eu... Tive que dar uma parada aqui... Porque agora eu tô sem tempo... Beleza? Mas... Mod mesmo... É um pago... Eu não faço... Tá... Não faço mod... É pago não... Tranquilo Daniel? Bom... Vamos abrir aqui agora... A pasta material... Vamos pegar aqui... Ó... Esse editor... Tá... Vocês podem... É... Copiar... Vamos copiar... Ler logo... Agora vem... Vamos aqui pro lado direito... Tranquilo... Isso Daniel... Tranquilo... É... Eu não queria o modo desfago... Tá... E nem... O ônibus aí... Eu queria o modo assim... Só pra mim jogar mesmo... Tá... É... Vamos aqui do lado direito... Tá... Na pasta material... Que a gente criou... Vamos colar aquele... Que a gente copiou aqui da base... Tá... Vamos colar... Beleza... Agora a gente vai... A gente não vai fechar a base ainda... Tá... Porque a gente vai precisar de um arquivo... Vamos... Vamos aqui dentro da def... Ó... A gente vai precisar de dois arquivos aqui dentro da def... Tá... É... O editor data... Vamos copiar... Vamos aqui na def do lado direito... Vamos colar... E vamos procurar um arquivo aqui... Mapa data... Vou pegar esse... Mapa data... Tá... Vamos aqui do lado... Eh... Direito... E vamos colar... Agora a gente já pode fechar a base... Eu vou... Eu vou abrir aqui... A tela aqui do lado direito... Tá... Vamos aqui... Vamos ver... Em editor data... Tá... Vamos abrir... Galera... A gente... Eu... Eu tô com o editor aqui aberto ainda, né... Deixa eu fechar... Que eu já salvei... Ó... O nome do mapa eu dei... Coloquei aqui, ó... Bi Mario Costa, tá... O nome que você colocar... Salvar aqui o seu mapa... Você vai vir aqui dentro do editor... Deixa eu ver... Vou abrir de novo, tá... Aqui, ó... Você vai vir dentro do editor de novo... Vamos abrir... E você vai vir aqui, ó... Tá vendo... É... Map... Europe... Aqui você vai colocar o nome do seu mapa... Aqui, galera... Eu vou mostrar pra vocês agora, tá... Vamos salvar aqui... Lembra que a gente... Deu aqui o material, ó... Aí a gente copiou só o... O editor, tá... Esse... Essa cópia aqui, galera... Vocês... Pode ignorar aí... Foi eu... Foi eu que mesmo que... O que eu joguei umas cópias aqui dentro, tá... O de você não vai tá assim... Vamos aqui... Ó... O de vocês vai tá assim, ó... Não vai tá esse BG não, tá... Beleza... A gente vai precisar desses três arquivos aqui, ó... Primeiro de tudo... O nome do meu mapa... Tá... É... Be Mario Costa... Gente... Eu vou copiar aqui, ó... O nome... Aí você vai vir aqui, ó... Eu... Aqui eu vou... O que é o comando, tá... Aqui, ó... De... Material Editor... Tá... Dentro do Material Editor... Você vai... Aqui, ó... Você vai renomear esse nome... Você vai colocar o nome do seu mapa, tá... Galera... Eu vou colocando aqui o nome do meu mapa... Be Mario Costa... Tranquilo... É... Se você colocar o nome aí... Sei lá... O nome do mapa... Brasil... É... Sei lá... O nome aí... Natal... Outra coisa aí... Qualquer o nome do seu mapa... Aí você vai ter que colocar aqui... Você vai ter que colocar aqui... Dentro do Material, tá... Se você não colocar... Não vai aparecer o background... Tranquilo... Então agora a gente vai colar aqui, ó... Colar o nome... Que eu criei, tá... Que é o nome do mapa... Aqui no Tobj, galera... Eu vou deixar... Tá na descrição... O... Do Modo Estúdio, tá... O link do Modo Estúdio... Pra vocês baixar, tá... Aqui você vai ter que renomear também o Tobj... Vamos só renomear aqui... Vamos abrir aqui o Tobj... Mas a gente vai ter que levar ele... Pra dentro do Modo Estúdio... Se não... Não vai dar certo... Tranquilo... Vamos salvar... Salvar... Vamos dentro do Material de novo aqui, ó... É... Que você vai estar assim, ó... Você vai renomear também... Pra colocar o nome do seu mapa... Vamos salvar... Agora, galera... É muito importante você ter que ter o... O... O PaintNet... Tá... O PaintNet... Aqui, ó... O PaintNet... Cadê o PaintNet... Cadê o meu PaintNet... Ó... O meu tá aqui, tá... Pra vocês baixarem o PaintNet... Eu já coloquei aqui pra abrir direto... O... O... O DDS, tá... Galera... Vocês não usam outros programas não... Se não, não vai dar certo... Vai dar certo aqui... Com... O... O... PaintNet... Aqui... Vou... Vou dar um clique aqui pra abrir já... Tá... O nome do... Pra ver a textura... Vai abrir dentro do... Do PaintNet... Ah... Antes de a gente abrir aqui... Primeiramente... A gente tem que pegar o background que a gente vai usar... Utilizar, tá... Galera... Vamos lá... Eu vou aqui no... Eu já tô com o Google Chrome aberto... Vem aqui na outra fase... Ó... Galera... Vocês vêm aqui, ó... Nesse site, vocês pegam o nome aqui, ó... Se alguém não... Se alguém não encontrar aí... Eu... Deixei aqui na descrição, beleza... Vem aqui nesse... Eu vou... Já deixei o salvo aqui... Pra mim tá abrindo... Aqui... Vou pegar um background aqui, galera... Vou pegar um background do estado... O estado que eu vou pegar... Vou pegar da Bahia... Ó... Esse aqui digita aqui, ó... Em cima... Vem aqui, ó... Coloca aí pra buscar... Vai aparecer aqui, ó... Tá... Brasil... E aqui do lado... Direito, tá... Apareceu o estado ali... Que é o estado que eu busquei... É... Um... Esse background... Só que ele vai ficar... 100% real... Tá... A gente não consegue... Pegar aí o background... 100% real... Tá... Só isso aqui... É pra gente salvar... Tranquilo... Você vai vir aqui, ó... Nessa barriga aqui... Você... Minimize ela ali, ó... Pra... Até ela ficar maior... Tá... Aqui... Se você... Quanto mais dá mais um... Sim... Vai... Vai... Vou abrir mais... Mais a... A linha... A linha verde aqui... Tá... Essa linha verde, galera... Aqui são rodovias, tá... Que são as rodovias do estado que tem aí, ó... Tá... Aqui... Acho que eu conheço umas rodovias aqui... Vê se eu consigo falar pra vocês... Deixa eu voltar aqui... Ó... Se não me engano... Essa rodovia aqui... Vê... Vê... Não é você, não... É a outra ali... Vê... 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 Aqui que é a estrada do feijão, né... Vê... 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 Essa aqui é a 242... A BR 242... Vê... Aqui, ó... Barreiras, tá... Eu conheço barreiras... Se não me engano... Acho que é a estrada do feijão... Se não me engano... Porque não tá abrindo as outras cidades aqui, galera... Tá... Tá pesado aqui... O... 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 O meu... É a minha internet, né... Mas aqui, ó... Queira de Santana... Lagoinha... Camaçarice... Mães Filhos... Salvador... Santo Antônio de Jesus... Jiquié... Aí vem pra cá... Vitória da Conquista... Né... Ileos... Itabunas... A gente não vai conseguir pegar aqui... Todas as cidades... Principalmente cidades pequenas... Tá... Ó... Ah... Ele abriu ali agora... Ó... Mokujei... Itaitê... Tá... Eu conheço tudo... É... Boninal... Morro Encantado... Tá... Morro da... Morro da... Morro da partida... Tá... Utinga... Ó a cidade de Utinga ali, ó... Tá... Aqui... Esse... É... Melha... Alaranjada ali... Ali... São... Estrada Vicinais... Tá... Estrada de Terra... Ó... Bonito... Tá... Pra montar... Minha cidade... Ó... Tá... Já pra fazer a nova... Tá... Ah... Não... 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 Até que a gente conseguiu pegar ali... É... Vou salvar esse background aqui... Deixa eu ver se ele abre mais aqui, ó... Aqui embaixo, ó... Ainda tá meio embaçado... Pra vocês verem aqui, ó... Pra ver se ele vai carregar mais ali... Vamos salvar esse... É... Vamos salvar esse background aqui, galera... Com essa cidadezinha pequena... Beleza... Vou até apertar... F11 aqui... Aí você aperta... F11 aqui... Que essa parte de cima aqui... Vai sumir, tá... Só pra gente tentar pegar aqui... O background maior... Tranquilo? Deixa eu... Vou esperar e carregar ali... Ó... Tá... Olha... Até que carregou... Vou deixar mais outro... Deixa eu pegar aqui... A cidade de... Coloca... Maçarita... Pra cá... A gente não consegue... Galera... Pegar toda... 100% ali... Vou tentar diminuir aqui, ó... Ó... Sumiu a cidade... Mais um... Ó... A gente... Então a gente não consegue pegar... Deixa eu esperar carregar ali, ó... Barrinha branca... Pra gente poder salvar... Você vê que esse chat não tá bugado, galera... Na última vez aí... Meu chat bugou... Ó... Tá... Ó... Conseguiu abrir mais uma cidadezinha ali... A gente não vai conseguir salvar... Todas as cidades que tem na Bahia, né... Infelizmente... Porque a Bahia é muito grande também, né... Aí é, galera... O de vocês, galera... É... Aqui é porque eu não traduzi... Deixa eu traduzir aqui, ó... Ó... Tá... Aqui vai aparecer ferramentas... Se eu... Se eu deixar normal... Vai ficar lá... Tuz, né... Tarmentas... Tá, galera... Aqui é porque eu quis traduzir... Se eu consigo voltar... Não... Não... Já traduzi... Bom... Vou salvar, galera... Aqui... Agora... Se você deixar em inglês... Vai estar Tuz, tá... Aí você traduz... Em português... Vai ficar ferramentas... Tá... Ó... Você vai dar um clique com o botão direito... Tá... Botão direito... Não, galera... Com o botão esquerdo... Tá... Ó... Com o botão direito... Não... Você vai aqui, ó... Baixar como imagem... Espera carregar... Eu vou salvar lá na área de trabalho... Tá, galera... Pra facilitar mais... É... Eu vou colocar aqui, ó... Colocar assim... Fundo o mapa... Tranquilo... Só pra dar o nome que você quiser... Só pra não salvar na área de trabalho mesmo... Que depois a gente... Essa... Esse aqui... A gente vai jogar fora... Pronto... Vamos esperar carregar... Salvou já... Né... Espera aí salvar... Tranquilo... Agora eu vou apertar F11, né... Pra voltar a... A tela normal aqui... Tá... Aqui eu já vou fechar, ó... Galera... Ó... O nome do... O nome aqui, ó... Do... 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 Como é que... Do... Do mapa, né... Esse aqui, ó... MiMap.gz, tá... Tranquilo... Você pega aqui esse endereço... Aí você vai criar seu blockground... É como eu falei, galera... Você não consegue criar um background... Por outro... 100%, tá... Eu vou explicar lá dentro do editor, lá... Por quê... Aqui, pra começar... Você não consegue pegar... Por exemplo... Ah... Eu quero criar um... É... O mapa da Bahia... Você não consegue, galera... Pegar todas as cidades aqui... Tá... Pra ficar... Pra ficar... 100% real... Não consegue, tá... Eu vou fechar aqui, tá... Galera... Ah, não... Eu vou fechar... Fechar aqui... Agora... Vamos voltar lá pro... Agora sim... Agora a gente vai ir aqui no DDS... E a gente vai... Vamos abrir, tá... Lembrando... Você tem que ter o PointNet... E outros programas aí... Tá dando eu, tá... Somente o DTXBMP, tá... Galera... DTXBMP não tá funcionando mais... Para as versões atuais... Tá... Sempre daí a textura... Então vamos aqui, ó... Abrir o PointNet... Eu já coloquei pra abrir como PointNet, tá... Ou você pode dar um clique aqui, ó... Se não tiver, ó... Você vem aqui em propriedade... E coloca aqui, ó... Alterar, tá... Aí você vai buscar o PointNet... Tranquilo? Então vamos aqui, ó... Vou dar um clique em cima... Abre o PointNet... Ó... Lembrando que a imagem eu salvei na minha área de trabalho, ó... Tá aqui, ó... Tá... Fundo Map... Vamos aqui, ó... Abrir... Agora vamos lá na área de trabalho, tá... Ó... Já tá aqui... Já abriu na minha área de trabalho, já... Aí eu vou aqui, ó... Colocar aqui... Fundo Map, tá... Vamos colocar... Abrir aqui... Ele vai abrir do lado direito, ó... Tá, galera... Do lado esquerdo é do... Mapa original, ó... Deixa eu mostrar pra vocês... Aqui é o mapa original... Deixa eu dar mais um aqui pra vocês verem, ó... Tá vendo? No mapa original... A gente vai substituir aqui... A gente vai substituir só o tamanho, tá, galera? Vamos aqui do lado direito... Aqui você vai dar... Aqui dentro você vai dar... É... Ctrl... Mais A, tá? Ctrl mais A selecionou... Aí você dá o Ctrl... Você vai clicar... É... Apertar o Ctrl... Mais C, tá? A letra C... Primeiro é... Ctrl mais A... E depois você... O... Ctrl... Mais C, tá? Tranquilo? Já copiou aqui, tá? Aí você vem... Aí você dá um clique ali, ó... Ó... Pra você selecionar... É só você clicar com o botão esquerdo em cima, ó... 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 Tá? Aqui... Esse do lado esquerdo é o original, aqui ó... Original... Aí você dá um Ctrl... Mais V, tá? Pra você colar... Tá vendo? Ele... É... A gente que... É... A gente salvou... A gente salvou lá... Ó... Olha o tamanho que ele tá... Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui... Ó... Olha o tamanho que ele fica... Então por isso que vocês não conseguem criar um mapa aí 100% real, tá galera? Não sei se vocês for... Se vocês for montando os quebra-cabeça... Tipo um quebra-cabeça, tá? Emendando aí sim... Eu acredito que aí vocês vão conseguir, tá? Mas vai dar muito trabalho... Eu nunca... Eu... Assim... Eu já fiz, tá galera? Já fiz assim... Mas... Eu não gosto de usar breakground... Então você vem aqui, ó... Expand... Ó... Você... Você pega aqui, ó... Galera... Você vem nessa ferramentinha aqui, ó... Tá? Você vem nessa outra aqui, ó... Não vai conseguir, tá? Tem que vir nessa de cima, ó... Você vem aqui, ó... Arrasta, ó... Ó... Vou deixar aqui o tamanho do... Background... A gente vai substituir o do original... Original, tá? Você vem e arrasta pra baixo, ó... 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 Vem aqui se você for certinho ali... Vem aqui do lado esquer... Direito, ó... E arrasta a barrinha pra baixo... Pronto... Vamos posicionar ele aqui... Ó... Ele ficou com o nome do... Do mapa, tá? Se você quiser esconder, ó... Esconder ele... Ó... Mas vou deixar ele... Beleza? Como ele me deu de graça aqui... Então vou... Deixar aqui... Tá, galera... Aqui você dá... Aí você dá... Aperta... Enter, tá? Pra confirmar... Pronto... Já... A gente já substituiu, tá? Agora você vem aqui, ó... Em arquivo... Aí você vai salvar... Tá? Aqui, galera... Você tem que deixar essa configuração... Do jeito que tá, ó... 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 D1 Linear... DTX 1... Tá? Você não mexe aqui... Deixa aqui, ó... Perscriptiva... Tá? Você deixa aqui do jeito que tá... Não mexe mais nada, tá? Você vai clicar aqui... OK... Pronto... Ele já salvou aqui, ó... Ele substituiu, tá? Ó... Deixa eu abrir aqui, ó... Tá vendo? Ele já abriu aqui, ó... Aí a gente pode fechar... Vamos fechar... Aí, galera... A gente vai pegar o... 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 O nome do mapa, ó... Tá vendo que o meu é... Mário... É... Bi-Mario-Cosi, tá? Vamos copiar... Tá aqui, ó... E vamos substituir... Tá? Pronto... Vai substituir aqui a... A... DDS, tá? Agora, a gente vai... Vai... A gente vai fazer aqui... O... TabJ, tá? Deixa eu abrir aqui... Você tem que ter o modo estúdio, tá? O link tá aí na descrição, tá? Da live... Vamos aqui, ó... Vamos abrir aqui o modo estúdio... Carrega aqui... Pronto... Já abriu... Você vem aqui, ó... No... SCS tools... TabJ edit... É... Load Files... A gente vai buscar lá esse... A gente vai buscar esse... A gente vai buscar esse... Esse... TabJ, tá? Se você não... Não... Não abrir esse TabJ aqui dentro do modo estúdio... Vai dar erro... Vamos abrir aqui, ó... Vamos lá dentro em documentos... Perotru Dee... Mod... Material... Editor... E aqui é... o tabj vem aqui ó aqui você só abre e salva tá galera ó vamos salvar vai pedir para substituir você clica ali em cima tá para substituir vai aparecer sim tá você confirma já salvou aqui do lado direito vamos puxar aqui o modo estúdio eu só vou aqui e agora galera a gente vai fazer outro outro processo aqui tá o mapa nosso já tá aqui a def já tá aqui ah tá vamos abrir aqui a def o nome do nosso material aqui ó mate ó e mario costa você vai pegar o mesmo nome é o mesmo nome do mapa também tá aí você vai voltar aqui na def você vem aqui editor data e aqui galera material tá aqui você vai substituir substituir o nome da europa tá você vai colocar o nome do seu mapa também é o mesmo nome do material tá aqui ó e você vai clicar em salvar só vou tranquilo vamos fechar aqui e aqui já tá pronto agora a gente vai criar o mod tá eu clico em cima ó vamos adicionar adicionar para aqui tem que ter um em rata e aqui eu vou deixar em zip tá não vou colocar scs tá não precisa que ele vai ler a mesma coisa vou colocar aqui galera escolher após compactação vai escolher os arquivos depois conta tá tá para ficar os arquivos ali tudo vou colocar eu vou clicar aqui ó vou dar ok pronto ele criou o mod e me escolher os outros arquivos tá ó tudo aqui os arquivos aqui ó a def o mapa que é o nosso mapa e o material tranquilo ó lembrando deixa deixa eu falar um negócio para ver se você já tiver o mapa criado tá galera você não precisa fazer esse processo que eu fiz lá é abrir o editor e salvar esse mapa aqui não tá você vai pegar só o nome do seu mapa vai criar o material o jeito que eu criei aqui e o adf do jeito que eu vai criar o mapa e também tá sempre o nome do seu mapa tá galera se você deixar aqui ó o material com o nome da Europa e aqui também ó e aí velho aí não vai abrir seu background tá galera tranquilo não vai abrir vai abrir uma vai você deixar aqui o Europa vai abrir o background do mapa europeu o mapa europeu tá tranquilo tranquilo vamos lá e aqui já tá pronto só o mod agora a gente vai fazer o processo como que a gente salvou o mapa e vamos lá a gente salvou é bimário e aqui ó bimário costar a gente vai copiar esse nome mesmo nome do mapa ou você pode digitar também eu gosto sempre copiar ali o nome tá galera vamos aqui mod aqui ó e aqui ó os comandos que eu deixei para você eu vou deixar para vocês tá ó você vai vir propriedade o comando que tá aqui dentro vai procurar o comando lá que é você procurar o comando você vai procurar o nome que tem que procurar o nome europeu ó ó que é cuidado você vai com a setinha do do teclado pulado tá lado pra frente e pra trás ali aí procura você tem que procurar o nome europeu ó ó eu vou trocar aqui, solta a bateria do meu mouse que é sem fio, já volto aqui, solta de volta aqui galera, aí galera, vocês vão procurar aqui, o nome aqui Europe, aí você vai substituir o nome Europe pelo nome de seu mapa, seu mapa, você não pode tirar o espaço, lembra, pode colar o nome ali, aqui ó, clica aqui fora, tá vendo ali ó, o Europe tá com espaço, e aqui no final também ó, tá tudo com espaço, tá, você não pode colar os nomes de jeito nenhum, tá, senão vai dar eu, aqui você vai clicar em colar, ou ctrl pra eu ver, tá, ó lá, tá vendo, ficou com espaço ainda ó, meu nome, que eu coloquei bi Mario Costa, tá, e você vai apertar agora ok, tá, toda vez que executar o mapa, vai executar esse mapa que você criou, tranquilo, lembrando galera, se der erro aqui, é cada da rodovia lá que eu criei, tá, se tu não pegou direito, tranquilo, tá, a gente vem aqui no ícone do Euro Truck e vai fazer o mesmo processo, vamos substituir lá o nome do mapa, aqui tá europeu, se você deixar Europa, vai abrir o mapa Europa, tá, vamos colocar o nome do nosso mapa, ó, de Mario Costa lá, a mesma coisa, sempre deixando o mesmo espaço que tá lá, vamos dar um aplicar e ok, pronto, agora eu vou executar o ícone da Steam, vai abrir direto o jogo lá, vai abrir direto no jogo, vai abrir direto nosso mapa que a gente criou, como acabei de falar, se der erro, vai ser erro daquela rodovia lá que eu criei, ou então no top.j, tá, a vez acontece no top.j, a gente substitui e dá erro, tranquilo, então vamos abrir aqui, lembrem galera, que mod de Euro Truck é um quebra cabeça, tá, qualquer detalhe aí, é, daí, tranquilo, vamos lá, descarregando, ó, galera, já abriu de primeiro aqui o nosso background, ó, tá vendo a estrada que nós criou, ó, a rodovia ali, ó, deixa eu botar aqui a câmera, deixa eu botar aqui com um, tá, ó, tá vendo a nossa rodovia, ó, dá, ó, encostar a câmera, encostar, apertar a letra C, ó, vendo a nossa rodovia aqui, ó, então, eu acredito que já abriu nosso background de primeiro aqui, tá, galera, a vez você esquece qualquer detalhe, principalmente no top.j, tá, vamos procurar aqui agora as cidades que a gente criou, é, criou não, a cidade do background que a gente colocou, tá, já achei aqui, ó, Baixa Grande, tá, Baixa Grande na Bahia, ó, galera, tá vendo que o nome tá muito grande, por quê? Deixa eu abrir aqui, e se eu consigo abrir o, 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 o internet aqui, eu vou abrir, eu vou abrir aqui, galera, direto da, eu tô abrindo a base agora, pra mostrar pra você o negócio, o editor, vamos abrir esse aqui mesmo, copy, eu vou explicar o negócio pra vocês, você, você está vendo aqui, ó, não dá pra ver que o, o nome da cidade aqui, europeu, vamos, vamos dar mais um zoom aqui, ó, ó, agora dando um zoom, ó, tá bem pequenininho, os nomes, né, deixa eu só arrastar a tela aqui, ó, ó, tá vendo, ó, tá bem pequenininho ali, vamos abrir agora, é, é, nossa imagem aqui, que a gente utilizou, tá vendo, essa imagem de fundo, ó, pra você ver o tamanho que ficou, tá, ó, tá vendo, os nomes já estão maiores, tá, galera, ó, vamos dar um CTRL A aqui, ó, agora CTRL C, vem aqui, ó, lado esquerdo, CTRL V, ó, tá vendo o tamanho? o tamanho que tem, deixa eu fazer só uma comparação aqui, vou dar um E, CTRL V, ó, mais ou menos quanto que vai ficar desse aqui, se a gente for assim, ó, vamos puxar pra baixo, ó, ó, vamos puxar aqui mais pra baixo, vou diminuir o zoom aqui, dar um CTRL V, tá, que eu só tô fazendo a base, ó, já tem um, dois, três, quatro, vamos dar um CTRL V aqui de novo e vamos arrastar, ó, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né, pegou um pedaço ali, vou dar um CTRL V, vamos arrastar aqui pro lado, CTRL V, arrastar aqui pro lado, ó, arrastar aqui pro lado, tá, e CTRL V, vamos arrastar de novo aqui, ó, ó, um, dois, três, quatro, assim pegou quatro, né, assim pegou seis, então se você vir aqui, deixa eu abrir aqui, de mapa, aí no caso, a gente pegou de onde? Aí, ó, aí você tinha que fazer o que então? tem que pegar o background do estado da Bahia, aí você tinha que ir dividindo então, por exemplo, dividindo tipo quebra-cabeça, pra você depois montar lá dentro, acredito, ó, mais, ó, que se a gente diminuir o zoom, ó, some, tá, ó, tá, ó, mais real que possível que fique aqui, mas você pode vir, agora vamos aqui no editor, ó, aqui dentro, ó, pode ver o que o nome tá grande, ó, Baixa Grande, ó, deixa eu arrastar aqui na direita, vou procurar mais cidades, então aqui Baixa Grande, Ipirá, Ferreira de Santana, Serra, Serra Preta, né, Ferreira de Santana, aqui ó, Ferreira de Santana, já tá chegando em Salvador já aqui, ó, o nome de Ferreira de Santana, é, São Gonçalo do Campo, né, lá em Ferreira de Santana, na Bahia, Conceição de Jacuípe, ó, tá vendo, o nome tá todo grande, você não consegue diminuir o zoom aqui, tá, nós vamos aqui, São Sebastião do Pacer, né, o Juca, tá, e aqui já é o, já é o final do background, tá, vamos aqui pra cá de novo, onde é que a gente estava, Ferreira de Santana, Ferreira Preta, Ipirá, Baixa Grande, pra cá tem mais, e Mundo Novo, é, nossa, nossa estrada aqui a gente criou na cidade de Mundo Novo, aí na Bahia, né, Mundo Novo, tá, Mundo Novo, é, Mundo Novo tá aqui, Piritiba, tá aqui, ó, Piritiba, tá aqui, ó, Piritiba, tá aqui, ó, Miguel Calmon, cadê Miguel Calmon, ah, não pegou Miguel Calmon, não, cadê Miguel Calmon, ah, tá aqui, ó, Miguel Calmon, tá, pra cá, assim, tá Jacobina, pra ver se pegou Jacobina, por favor, tá, Jacobina tá aqui, agora pra cá, o lado esquerdo de Minha Cidade, cadê, pra cá, assim, cadê, aqui, Minha Cidade, Bono Chapéu, e subindo aqui é Irice, ó, América Dourada, depois de América Dourada, região dourada, região dourada, depois região dourada, Irice, tá, depois presidente da outra, pra aquela região lá, pra cá tá Xiqui-Xiqui, esse pegou Xiqui-Xiqui, né, Ajossara, cadê, Xiqui-Xiqui, central, é, pegou aqui, ó, Barra do Rio Grande, né, Barra do Rio Grande ali, tá, cadê, Barra do Rio Grande ali, até pra cá, irmã C, presidente da outra, Lapão, Ibaí, Ibita, Ibita, Ibipeba, Lúse, Canarana, é um fr design de Mendes, né, Cadê Canarana? Ah, Canarana tá pra baixo, né, Cadê Canarana? Ah, aqui ó, Canarana. Você abre agora? Não, Mungo do Morro, né? Tá, Mungo do Morro, depois de Mungo do Morro, é capaz não. Lençóis, cadê Lençóis? São Soares, São Soares, Seabra já, Iraquara. Cadê Seabra? Ah, Seabra tá aqui. Acho que pegou Barreiras? Não, acho que não pegou Barreiras. Barreiras tá pra cá. Ibitiara, né? Pegou a cidade de Ibitiara. Novo Horizonte. Aqui ó, já é o fim do mapa aí. Ó, ficou Boninal. Seabra, não. Seabra já, não se abriu, né? Pra cá. Fica o Wagner e o Lençóis. É, Lençóis. Alugou aqui, São Soares. Cadê o Tinga? Ah, tá aqui o Tinga. E Wagner? Cadê Wagner? Cadê a cidade de Wagner? Tinga. É, tá achando a cidade de Wagner aqui? A cidade de Wagner tá pra cá. Sim. É, não apareceu no mapa. Barreira Encantado, sim. Ah, Andaraí ali ó. Vem que não existe aqui também. Itaitê ó. Itaitê. Nacionilhos. Nacionilhos. Souza, né? Nacionilhos Souza. João Amaro. Olha! Yasuo. Cidade Yasuo. Milagre. Cidade de Milagre aí. Itaberaba. Cadê Itaberaba? Não, Itaberaba tá pra cá, né? Yasuo. Itaberaba tá pra cá. Itaberaba. Tá, pra cá sem a gente virar. Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, né? Não, Ipirar. Falei errado. Ipirar tá pra cá. Ipirar. Rui Barbosa. Ipirar. Rui Barbosa. Rui Barbosa. Ipirar. Rui Barbosa. Rui Barbosa. Mas cadê a cidade de Wagner? Não é? Itinga. Pra cá é bonito. Ó. Bonito. Tá. Aí depois de bonito. Vem, 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 vem. Essa vai sair de minha cidade. Tá. Meu chapéu. É esse aí. Então, galera. Tá aí o Break Ground. Tranquilo? Ah! Chegou até a cidade de Mairi, ó. Rua Cruzado. , Olha! Bixabeira. Serho Holand, acabinho grosso. Estado de cabo grosso aqui também. Senhores do Bonfim, cadê? Caradeirão Grande. Ponto Novo. Cidade de Santa Luz Valente Rete Holandia Conceição do Coité Pela do Alto Alegre Pela do Jacuípe Pela do Juazeiro Cerra Preta É, aqui já é feira Já chegando é feira Irará A cidade de Irará também Água Freia Amarão Vigitinga Tadias Dias Ponte Palma Waatt Titipol Amparo Ribeira 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 E aqui já é o final do mapa Ribeira do pombal Olha É Pra cá Pra cá é o Sou É isso 3 É para cá, é o sul, né? É para cá, é o sul da Bahia. É para cá, é o sul. É para cá, é o sul. É para cá, é o sul. por cento real e não pega todas as cidades do estado aqui tô com um background do estado da bahia então não tem como a gente alto carlos boa noite boa noite meu amigo seja bem-vindo tira uma dúvida qual dúvida falei com dúvida você tem qual dúvida você tem aí é outro carlos às vezes nós não conecta compra fala mesmo estando na mesma altura a você não conecta por exemplo se o seu node como corrigir ó se se o node do abrião prefab aqui e abrir aqui a empresa tá mas não abriam garage eu vou abrir aqui a concessionária tá eu vou ter que pegar na garagem mesmo tá o que é o node da empresa ali ó da garagem tá ali lá em cima então eu vou pegar o cruzamento tá o cruzamento eu vou tirar o background aqui para você ver na verdade ó esses esses eu só de vermelho então é o os nós de verde tá é comigo aconteceu mesmo sendo tentando unir o vermelho com verde da estrada não não é não é é duas coisa o exemplo se você for abrir uma rodovia aqui a rodovia é a estrada né aqui ó, minha roda tá sendo textura por causa da nova versão, bem bugada você pode ver aqui a largura, você tá vendo que ela é estreita, então ela não encaixa nesse cruzamento aqui, a rotatória Extreme Game BR, boa noite de like, mas eu tô também junto Obrigado aí Extreme Game BR, seja bem vindo meu amigo Ó, você pode ver que essa rodovia aqui, ela não encaixa com o cruzamento aqui ó, entendeu? Tá vendo a largura que ela está? Então, porque aqui eu tinha que puxar o nó de verde aqui pra cá pra me encaixar Mas eu vou colocar a textura logo aqui, tá? Essa nova versão aqui Branco que eu tô sem o meu mapa, tá? Na verdade, o mapa aqui é só do tutorial, tá? Só do tutorial que eu tô Ó, às vezes ela tá alta ou tá baixa Mas, no caso, ela acontece muito bem porque você vê ó, essa entrada aqui ó, a largura que é ela Então, ela não vai encaixar com a rodovia Então, uma vez acontece dá erro, tá? Mas o nó aqui tá alto Não tá encaixando, por quê? Às vezes a rodovia tá alta e o cruzamento aqui tá baixo, tá? Então, a gente vai corrigir Você pode vir aqui ó, ver qual a altura que tá, ó Tá zero, zero ali Você vem aqui na rodovia também e vê Tá zero, zero, mas a vez não encaixa Você desativa aqui ó, essas ferramentas aqui em cima e tenta encaixar Pronto, encaixou, tá vendo? Vou fazer de novo, vou dar um CTRL Z E voltou Ó Vou marcar lá ó Ó, tá vendo? Tô passando, ela não tá grudando, tá vendo? Agora, eu vou desmarcar lá ó, essa ferramenta ó Ó, desmarquei o SNAP TO GROWD, tá? E o SNAP TO GRID Desmarquei, agora ela vai lá e encaixa Mas você sempre vê a altura que está Mas você pode ver aqui ó, que ela vai, o jogo, ela Ela vai dar erro, por quê? Você tá vendo a entrada aqui? Como eu expliquei ó Ó a entrada, a diferença que tá essa rodovia pra essa entrada aqui Então não vai encaixar Então às vezes você tem que tomar cuidado Nessas entradas aqui, você colocar a rodovia mais estrela do que o cruzamento Ou então você pega um cruzamento aí É... É... Que não é... Deixa eu abrir o quê? 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 Aqui Tem que tomar cuidado aqui ó E tem uns que já é pra... Já propoli pra garagem E pra empresa, tá? Principalmente essas entradas aí E outros só pra cruzamento de rua mesmo Aí tem lá... Tem... Tem... Tem pra quê? Quatro metros aqui, vocês podem ver aqui ó Que é pra dois metros, tá? Essa numeração tem aqui já ó Ó Tem que se basear por aqui ó Tem que tomar cuidado que tem... Pra cruzamento, que é pra... Das ruas E tem um cruzamento pra entrada ó Aqui tá vendo ó Cross, do, 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 entre... Quatro, tá dizendo que é quatro metros Ó Que é essa que é... Que é a mesma que eu tô ó Tá vendo? Então vocês tem que tomar cuidado assim É o... É outro caso Depois eu vou testar, obrigado Nada Então ó Se você... Deixa eu ver aqui É não Deixa eu apagar aqui Você vai... Se não tiver grudando você... Se você deixar essas duas ferramentas aqui ó Ela não vai grudar, tá? Vou fazer de novo aqui Deixa eu apertar O número um ali Ó Ó Vamos rapaz Que você não abriu Abriu na outra... É porque eu tô com dois monitor aqui, tá galera? Aí fica abrindo... Vou fazer de novo aqui pra você ver... Ó Eu vou tentar encaixar ó Só que tá verde com verde Deu agora que errei aqui, tá galera? Ó Ó Não encaixa, tá? Então se tiver mais alta ou mais baixa Você vem aqui na ferramenta e olha É... Ó Porque tá marcado lá Você vem e desmarca Você faz isso aqui ó Ó Encaixou perfeitamente, tá? Aí você sempre olha a altura Quando tiver encaixando Você sempre olha a altura E aqui as ferramentas ó Tá? Beleza? Aqui é porque tá sem textura... É... Muito em vez dessas... Eu devia que em vez sem textura, tá galera? Vou abrir aqui ó Os pôr de ferramenta ó Clica aqui ó Decidi... Tá tudo pesado né? É... 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 Deixa aqui em rode Ó Vocês podem ver aí ó Que essas... Modovia agora vai tudo... Tá tudo como dando erro de textura, né? Eu não sei se eles vão corrigir isso aqui ainda Já teve uma... Outra atualização e não corrigiram, né? Esse vermelho aqui galera É... Ó Ó... Ó que lento que tá esse... Editor Ó... Tá vendo ó... Todavia ó... Tudo dando erro de textura, tá? Muita gente vai abrir o editor aí Vai ficar louco, né? Eu sei que... Ó Mas é só você mudar lá as opções de ferramentas... É... Do material, tá? Você vem aqui ó... Mudar o material... Aqui ó... Do material, ó... Vai lá... Vai mudar ó... Já mudou lá, tá? Tem várias opções... Você vai selecionando ó... Tá tranquilo? É... Extreme Game Bay... Ô Mario, qual é a previsão pra sair o mapa? Opa... Então ó... Amigo... Agora eu tô só um pouco... Sem tempo aí hein... Esse é o mapa... Eu nem terminei de atualizar ele agora... Vai demorar um pouquinho aí... É... É... Que eu tô... Colocando mais cidade, beleza? Tem que colocar mais cidade aí pra galera não jogar lá... Pode quando eu jogar, né? Não ficar bem pertinho... Fazer pouca viagem, né? Tem que ser uma viagem mais longa, né? Então ainda... Ainda não tem muita... Não tem previsão ainda não... Ser lançado não, beleza? Vou botar aqui pro background que eu estava... Vou botar aqui pro background que eu estava... Vou ver... Tô carregando ainda... É... Osley Jr. boa noite! Boa noite, amigos! Seja bem-vindo! Não... O... 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 O editor já bugou foi... Eu não tô pra cabra baixo lá... Por quê? Já bugou foi... Ah, não tá... Tá certo, Leia... Vamos procurar aqui... Ah... Vamos aqui pra cidade de milagre... Galera... A galera que tá chegando aí... Volta aí... Vamos ver hoje... Vai ensinar... Hoje vai ensinar a usar o background... Amigo, eu já tô quase encerrando a live... Eu já terminei aqui de ensinar, beleza? Depois que... Na live vai ficar aí... Disponível, beleza? Você acompanha o tutorial, tá? É... 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 J... J... Boa noite, Mário. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Qual é o nome do mapa mesmo? São dois, tá? São dois mapas. Um é mapa Chapada, tá? Que é da região da Chapada de Diamantina, na Bahia. E o outro é... BMA, tá? Mapa BMA é... O nome da minha família, tá? Não, é o Streaming Gamer. Não, eu já leio, né? O Chackley, eu leio Júnior. Uai, agora que comunicou. Sim, eu comecei a live. Era oito e quinze, tá? Já tem uma... Já tem uma hora aí, já. De live. São dois monitor aqui, galera. Tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Chapada de Diamantina, tá? Então, eu tô fazendo o mapa aqui da Chapada de Diamantina. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui as imagens, tá? Ó. Aqui são as Chapadas de Diamantina. Tá, galera? Quem não conhece aí, ó. JPGaming. Eu consegui colocar o mapa, mas depois que eu salvo, tento editar novamente e não aparece mais o mapa. O... Como assim? Você conseguiu colocar o mapa, mas depois que ele tá novamente e não aparece mais o mapa. O... JBGaming? Tá, você tem cronogramas das live? Não, Osley. Eu não tenho, porque... Às vezes tem horas que eu tenho tempo, às vezes eu não tenho, entendeu? Então, eu quis... Eu... Era pra me fazer ontem, não tive tempo de fazer ontem. Aí, eu... Sobrou um tempinho hoje, eu resolvi fazer hoje, tá? Porque tinha muita gente que tava me pedindo aqui como fazer o background aí, o mapa, tá? Aí eu... Já era pra me ter feito. Eu ia fazer em vídeo, mas ia demorar muito, eu tinha que editar. E... Então... Tô sem tempo agora, né? Tô com pouco tempo aí pra... Pra tá editando o vídeo. Então, resolvi fazer hoje, entendeu? Aí eu tô sincronograma aí. Mas aí, você se inscreve aí no canal, que aí você vai receber a notificação. Ativa aí o sininho, beleza? É... JBGaming, eu vou assistir depois a live completa. Ó, JBGaming. Porque nesse nova versão, tá? Mudou, tá? Qual o tempo em média pra se fazer uma cidade? Ah, é... É outro caso. Vai depender de você. Porque se você... Depender de você, qual o tamanho da cidade que você vai querer. Porque, é assim. Se você fazer uma cidade grande, quanto mais você fazer uma cidade grande, vai pesar seu mapa, tá? Se você fazer uma cidade muito grande, aí vai pesar seu mapa. Porque, você pode ver aí. Quando você vai com um caminhão, você vai chegar na cidade, o FPS cai. Por quê? Porque dentro da cidade tem muito... Tem muito, é... Modules, né? P-Fab, etc. E, etc. Então, vai pesar o seu jogo ali, o seu mapa. Então, o FPS cai muito. Então, se você fazer uma cidade pequenininha, você vai criar... Acredito que você dá pra criar duas cidades no dia, ou três, depende da hora que você vai ficar ali de frente do computador, né? Mas, dá pra você fazer duas, três, quatro. Aí, vai depender de você, né? Do jeito que você quer. Osley Jr. Ok, inscrito. Obrigado aí, Osley Jr. É... JB Game... É... Eu tava falando pra você. Nessa nova versão, o jeito de salvar o mapa mudou, tá? Você tem que fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui eu tô dentro da Steam, ó. Como era o truque... Aqui você vai criar uma pasta, ó. Tá vendo aqui, ó. São os arquivos da... Deixa eu cancelar aqui, tá? Aqui são os arquivos do seu jogo da Steam, tá? Eu tô pela Steam. Na hora de você salvar... É... Aqui você só colocava base e dentro map, tá? Então, você vai ter que colocar esse arquivo aqui, ó. Base, underline, map. E dentro desse aqui, você vai criar o nome map, tá? Essa BF aqui, galera. Ele ignora, tá? Esse foi o que eu só joguei aqui pra jogar, tá? Mas aqui você vai colocar... Base, underline, map. Pra poder você conseguir salvar seu mapa. Senão, você não consegue, tá? Vai dar erro. Deixa eu... Eu vou fechar aqui o editor. Vou fechar meu... Não, vou colocar assim, ó. Novo, tá? E vou lá dentro... Só ver se eu vou conseguir tirar lá. Acho que consigo. Ó, eu vou recortar, tá, galera? Vou recortar aqui. Vou jogar na área de trabalho pra mostrar pra vocês que não consegue salvar, tá? Eu jogo aqui na área de trabalho. Cadê? Aqui, ó. As versões atrás era base. E você colocava aqui map, né? Pra poder você salvar. Mas só que você não consegue. Só ver o que... O que mudou com a atualização, Mario? Então, aí o que mudou foi esse aqui, ó. Você vai ter que... Você tem que colocar lá, underline, map, tá? Então, aqui, ó. Como eu tirei, ó. Vou pegar aqui a pasta de trabalho. Ó, essa aqui que tava aqui pra você salvar. O que mudou foi esse aqui. Você tem que colocar base, underline, map, tá? Aí eu criei aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Dentro de base eu coloquei map. Quando eu colocar aqui, vai dar... Quando eu for tentar salvar o mapa, vai dar erro. Isso aí eu entendi, mas o que não aparece é o mapa de background. Depois que entrou... Que entrou outro dia, por exemplo. Sei, mas esse background aqui do editor? Ou lá dentro do game? Tentei, tá? Aqui, se você for salvar, ó. Ó, exemplo. Sei lá, eu vou colocar assim, tudo. Se eu for tentar salvar aqui, ele vai dar... É, é... Ele dá erro. Não deu erro agora. Não sei o que aconteceu, mas não é... Ó, tá vendo que aqui ele não apareceu, ó. Tá? Ele não apareceu aqui. Ó. Dei na base. Então, eu acredito que ele... O jogo puxou esse aqui, ó. Foi puxar esse aqui, ó. Quer ver? Não puxou esse aqui, mas ele não salvou. Ó. Ah, tá. Eu não criei um objeto, tá, galera? É isso aí. Eu não criei um objeto, tá? Então, por isso que não deu erro, mas... Vou colocar de novo. Aqui, o ao vivo é assim mesmo, tá? Ver se vai dar erro agora. Mas ele deu erro ali, ó. Deixa eu pegar aqui. Cadê? E foi pro outro meu monitor? Não. Mas ele deu erro aqui em alguma coisa. Ó, o salve, tá? Ele deu erro ali. Ó. Ele deu erro aqui, sei que crachou, tá? Tá aqui embaixo, ó. Ó. Ele crachou. Aqui é o meu... É o meu pontinete, tá? Deixa eu fechar aqui. Não salvar. Mas aqui o editor, ele crachou. Agora voltou, tá? Deixa eu ver se agora vai salvar. Mas não salva lá dentro, não. Daquela pasta, mas não. Tem que colocar o underline map. Aqui, ele já tá... Ah, não. Aqui é o do... Do mod, tá? Tutor. Deixa eu ver aqui. Ele vai fazer esse aqui, ó. Porque na hora que eu salvei lá, o que eu fui salvar, ele não deu erro por quê? Porque não tinha nenhum objeto aqui no editor, tá? Agora ele vai fazer esse aí, ó. Esse aí eu entendi, mas o que não aparece é o mapa e o verículo depois que eu entro dentro do outro dia, por exemplo. Esse do editor não aparece mais, ele quando volta a editar o outro dia. Olha, tá vendo, ó. Que deu erro, ó. Ó. Deu esse erro, tá? Agora eu vou fechar. Ó. Aqui não salvou nada aqui dentro, ó. Ó. Agora eu vou excluir essa pasta e você... Vou botar a minha de novo aqui, ó. O original, tá? Que é do novo jeito. Agora eu vou salvar aqui, ó. Colocar o mesmo nome. Tutor. Deixa eu mostrar aqui primeiro pra vocês, que não tem... Só tá o nome do mapa lá que eu fiz a live aqui. Aqui, ó. Bebi Mario Costa, tá? Agora eu vou colocar aqui, Tutor. Ó. Agora eu dou um salvar, pronto. E vê aqui, ó. Já salvou, tá vendo? Ó. Tá vendo os arquivos aqui? É outro caso. Não seria o caso dele clicar no A, teclado pra aparecer o background. Isso, pra aparecer o background, você tem que apertar a letra A. Só que ele disse que no outro dia... É por isso que eu tô fazendo essa live, tá? Ah, JB. É por isso que eu tô fazendo essa live. Porque mudou o jeito do background, tá? Muita gente não tá conseguindo. Muita gente tava mandando e-mail, mandando mensagem pra poder... É... Fazer o background. Então... A live vai tá disponível aí depois. É... Vai tá gravada, tá? Aí você pode ir lá acompanhar os passo a passo. Como você faz o background. Porque mudou, tá? Muita coisa da SSS mudou aí. Muita gente não tá conseguindo... É... Criar o background, tá? Agora, se você quiser aquele mapa de fundo, tá? Exemplo... Lá do dentro... Ah, aquele mapa de fundo do... Dentro do jogo, como você vai jogar, tá? Aí é diferente, tá? Isso aqui, ó. Aí você tem que ir aqui da base, ó. Você vem aqui material. É... Ele é aqui, ó. O I. Aí você tem que procurar aqui o mapa. Aqui, ó. Mapa. Aqui tá o original, ó. São aquelas... São as partes do mapa lá, tá? Esse aqui que fica lá dentro do jogo, tá, gente? Ahn... Já tá biguindo. Só... Sobe no mapa original. Aí, quando eu vou criar um mapa novo, ele mostra tranquilo. Mas eu vou... Eu, por exemplo, vou editar o mapa, não aparece mais. Não, não. O background mudou, tá? O background original aparece, mas o... Pra você criar, não. Você... Pra você criar seu mapa, você tem que fazer o mesmo coisa dessa live que eu fiz. Aí você vai acompanhar os passos a passos aí, tá? Ou... Aí você vai precisar do programa que eu... Tá aí na descrição, tá? Aqui na descrição da live. O modo estúdio pra você... Editar o tabj, tá? Se você não editar o tabj do jeito que eu fiz aqui na live, do jeito que eu mostrei aqui... Vai dar erro. Tem que fazer o mesmo passo a passo. A única coisa que você vai mudar é só o nome do seu... O nome do seu mapa. Você vai colocar o nome do seu mapa. Entendeu? Ainda vou deixar os comandos aí pra vocês usarem, tá, galera? Aí na live. Vou deixar na descrição da live. Eu vou deixar em formato zip, tá, galera? Porque aí vocês podem baixar o computador de vocês, salvar ou salvar em outro lugar. Beleza? Aí eu vou compactar e vou deixar... Vou terminar lá e vou deixar aí, né? O link, tá? Pra vocês baixarem o comando. Esse aqui, ó... Esse aqui são o background, aquele do fundo lá do jogo, tá? Lá dentro do... Lá dentro do mapa. Quando você vai jogar, tá? Aqui são... São quatro... São três partes. Ó, aqui é o zero, tá? Na verdade, aqui são quatro partes, na verdade, tá, galera? Desculpa. São quatro partes. Ó, aqui vem o zero, o um, o dois e o três. Aqui, totalizando, vai dar quatro partes. Então, se vocês for criar esse aqui pra vocês lá... Então, você vai ter que mudar aqui o... Ó o fundo aqui, ó. Então, você vai ter que editar. Lembrando, isso aqui pra vocês é... Editar, vai dar trabalho. Eu tenho que fazer outra live pra vocês, beleza? Isso aqui dá trabalho. Você tem que dividir e montar todinho. É tipo um quebra-cabeça. É... JB Game. Eu coloquei o mapa no background que eu quero editar. Consigo ver ele lá no editor. Só que quando eu vou editar novamente, ele some. Você aperta a letra A? Vem cá, seu mapa é estandalone ou é por cima do original? Porque, ó... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Se você não... Se você não abrir o seu mapa aí, do jeito que eu fiz isso aqui na live, você não vai conseguir. Porque, veja só... Ó... O mapa é edit, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês, ver... E não vai aparecer. Você vai ter que apertar a letra A duas vezes, tá? Pra aparecer o background. Eu vou abrir aqui esse editor e vou mostrar pra você, que não vai aparecer. Não, já tá bem. Você pode acompanhar... Pode acompanhar a live aí. Todinho aí que você... Do começo, tá? Que as dicas tá tudo do começo. Mas você vai chegar até aí na parte que... Eu acho que você chegou aqui. Eu já tava mostrando aqui o mapa, tá? Vai dar certinho aí pro seu mapa. Seu mapa é estandalone ou é por cima do original? Ó, tá vendo? Aqui, ó... Não aparece o... O... O background, tá? Por quê? Porque eu abri de outro jeito aqui. Foi o truque. Eu... Eu mudou, ó. Tá vendo? Underline... Edit. Eu troquei o mapa de background da Europa que eu vou usar. Você fez esse aqui, ó. Acho que você fez esse... Essa... Você vê aqui na def? Cadê? Ó, editor. Você colocou o nome do seu mapa aqui, né? Se você não mudar esse nome aqui, ó... Você tem que editar o material lá e colocar aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Vou explicar pra você. Tá? Aqui eu tô na pasta editor. Eu vou dar um exemplo aqui pra você. Eu vou aqui na área de trabalho. Ó. Você vai ter que criar a def? Aqui é a mesma coisa que eu expliquei aqui na live, tá? Você vai criar a def. Deixa eu fechar esse aqui, editor. Vou explicar aqui pra você. Você vai criar a def. Cadê o original? Deixa eu fechar aqui. Minha base. O editor. Você vai vir. Dentro de material, tá? Você vai criar uma pasta aqui também. Eu não vou criar aqui na área de trabalho. Porque você... Deixa eu renomear só isso aqui pra não dar conflito ali. Tá? Aí você vai vir aqui na... Qualquer lugar aí do seu computador, tá? Eu tô criando aqui na área de trabalho. Porque é pra facilitar. Você vai criar uma pasta chamada... Ó. Material, tá? Ok, ó. Material. Pode copiar, tá? Você vai copiar só o nome ali. Ou você pode digitar ali. Não deu o colar, né? Opa, não copiei não, né? Vou concluir aqui. Aí você vem aqui em Ctrl V. Material. Você vai ter que criar. Material. Def material. Além de ser o mapa. Tem que colocar o map. A mesma coisa que eu fiz aqui na live, tá? Eu tô fazendo aqui de novo, tá? Pra você ver. Ó. Def material map. Você vai aqui dentro do material. Você vai pegar essa pasta aqui. Editor da sua base. Original. Ou que você já tem. Mas é bom você pegar da original. Final já aqui. Esse aqui tá. Tá esses arquivos aqui, galera. Porque eu dupliquei aqui, tá? Mas o de vocês vai tá três. Vai tá o mate. O... O europe. E o tobej. A mesma coisa do começo da live. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o mate. A textura ali. E o tobej. Você pode vir aqui, ó. No editor. Copiar. Você pode copiar ali. Os de você vai tá só três, tá? Material. Tobej. E a textura. Aí você vai vir aqui no seu mate. Material. Material, né? E colar. Editor. Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar esse. Esse. Não. Esse aqui não. Esse. Ó. E você vai tá três. Assim. A mesma coisa, ó. E você vai estar, tá? Aqui você vai. Exemplo. JB, né? Exemplo. Você deu... Eu conheço o mapa. JB. JB, por exemplo. Game. Tá. Aqui o nome do seu mapa. Você vai colocar a mesma coisa aqui. Aqui no tobej. Você vai fazer a mesma coisa. A textura. Depois que você abrir lá no ponte net. Ou agora mesmo. Você pode renomear aqui. Também o meu nome. Seu. Aqui você vai. Material. Abre ele. Aqui vai tá assim, ó. Você vai renomear pro nome do seu mapa também. Ó. Tá. E vamos abrir. Aí você abre o tobej. Tá. E aqui no final vai tá também. A mesma coisa. O nome. O nome é Europe. Você vai colocar o nome. Seu nome. Salvo. Aí você vai ter que abrir a textura. E colocar o seu background aqui por cima. Deixa eu abrir aqui. Eu tô. Você tem que usar o ponte net. Tá. JB Game. Use o ponte net. Você usar outro programa vai dar erro. E aqui. Aqui eu deixei tudo no começo da live. E aqui você vai pegar o seu background. Por exemplo. Eu vou pegar o que eu. Eu editei na estante. Aqui é o fundo. Tudo aqui ó. E aqui você vai pegar ó. Você vai dar. Selecionar. O CTRL mais A. Ele vai fazer a seleção aqui ó. Você dá CTRL C. Ele vai copiar. Deixa eu apagar. Que é isso aqui. Aí você vem aqui ó. Do lado esquerdo. Você vai pegar. E vai dar um CTRL V. Ele vai ficar assim pequenininho. Aí você seleciona essa ferramenta. Você vai deixar grande. Ou pode deixar menor. Tá. Espera. Você vai puxando aqui. E vai deixando aí. Você vem aqui no zoom ó. Você vem vendo ó. Aí você vem aqui ó. Aí você aperta Enter. Vamos apertar Enter. Ele não foi. Pronto. Agora ele foi. Aí você vem aqui ó. Em salvar ó. Deixa mesmo do jeito que tá aqui ó. Vai salvar do mesmo jeito que tá aqui. Você não vai mexer em mais nada tá. Se você mexer aqui. Vai dar erro. Se você clicar em salvar. Ele vai pegar e vai substituir. Esse daqui ó. Tá vendo. Tá como seu nome. Aí você vai pegar o mesmo. O mesmo nome que você colocou aqui ó. Aí você vai ter que ir lá na def. Ó. Você vem aqui na def. Que a gente criou ó. Tá vendo. Na def. A gente vai pegar aquele. Na base. Você vai pegar aquele arquivo edit. O dat edit. Vou procurar ele aqui. Aqui ó. Data edit. Você não vai arrastar galera. Se você arrastar ó. Ele vai sair lá da base ó. Tá vendo. Não pode fazer isso. Você vai pegar ó. Se você encontra ó. Liga o contra e joga pra cá ó. Ou você copia. Eu não vou copiar. Porque eu já copiei o nome lá. Como fosse do mapa. Aí você vai abrir. Aqui você vai renomear. O nome do seu mapa. Eu dei um exemplo lá. Como seu nome. Tá. JB. Ó. O nome do mapa. E aqui o material. Por que o material? Porque o material. Quer ver. Porque o material. Mas colocou aqui ó. O seu nome. Tá. A gente colocou o seu nome aqui. Se fosse Europa. E nós não ia mexer lá. Exemplo. Se eu colocasse aqui. Material. Se o nome do mapa fosse. Sei lá. Brasil. Aqui eu tenho que colocar o nome Brasil. Tá. E tudo. Aqui depois que você fez isso aqui ó. Aí você salva. Agora só que. Ah. O ABJ. Você vai ter que abrir. No. Aqui ó. No modo estúdio. No modo estúdio. Tá. O modo estúdio. Tá. O link tá aí na descrição. Que eu deixei. Tá. Tá. Pelo. O média falha. Aí você vem aqui ó. O CSS Tools. Abre o TVJ. E você vai procurar lá. Onde é que está. A nossa pasta. Tá na área de trabalho. Cadê? Material. Você vai em Material. Editor. E vai abrir o TVJ. Tá com o meu nome. Já renomeou. Aí você só vem. Abre. Coloca aqui o ícone. E salva. Coloca. Coloca aqui pra substituir. Tá. Ó. Ele vai pedir sim. Pra confirmar. Sim ou não. Você coloca sim. Pronto. Ele já substituiu. Beleza. Aí agora não vai dar erro. Tá. Agora se você não renomear o TVJ. Colocar seu nome aqui do material. E aqui no editor. Data. Aqui ó. Ele vai dar erro. Não precisa renomear esses daqui de baixo não. Tá. Se você renomear esses daqui de baixo. Vai dar erro. Beleza. Você só renomear esses dois. Mas do mesmo jeito que você mudou aqui ó. Cadê? Do material. Beleza. Se você deixar o. Você deixar o. Europe aqui. E colocar só o. Só o nome do seu mapa aqui. Ele vai. Ele vai começar a abrir o. O. Background do. Ele vai abrir o. Background da. Europe. Tá. Ele vai abrir o. Background da. Europa. Mas você tem que fazer o processo que eu fiz aqui ó. Com os ícones. Você vem aqui ó. Ver Steam. Abre Steam. Fiz tudo. Eu fiz tudo no começo do. Da live aí. Tá. Galera. Aí você vem aqui ó. Steam. Cria um atalho. Vai lá. Cria o atalho. O que você quiser. Vamos lá. Tranquilo. Mas eu vou tentar pra ver agora se dá certo. Sim. Pode seguir. Vocês façam aí que eu. Do jeito que eu falei. E vai dar certo. Tá. Aí você cria aqui o ícone da Steam ó. O que você quiser. Sei lá. Na trabalho. O que você quiser. Tá. Eu deixei aqui em mods. Tá. Aqui ó. Mod. Aqui você cria no wiki da Steam. Não vai precisar. Não vai. E você colocar os comandos que eu deixei na descrição. Tá. Galera. Os comandos que eu vou deixar na descrição ainda. Eu vou deixar em zip. Por quê? Porque aí vocês podem baixar. Pode ir lá no seu computador. Tá. Baixar no seu computador. Se você vai lá. Se você quiser. Aí eu joguei meus atalhos aqui ó. Tá. E coloquei os comandos. Os comandos são esses aqui ó. Vou deixar aí pra vocês ó. Os comandos são esses. Tá. É. Aqui ó. O que eu ia falar pra vocês. Vocês colocando o wiki da Steam. E o do. 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 Ele não vai fazer quando é esse aqui ó. Igual esse aqui ó. Tá. Ele vai. Ele vai pedir pra você confirmar. Ah. Eu já tava com ele aberto aqui. Pera aí. Deixar. Ó. Como você vai abrir ele aqui ó. Ele vai pedir pra você. Ele vai pedir essa caixinha de comando ó. Ó. Aí você tem que vir aqui pra Steam. Apertar OK e tal. Aqui não na Steam ó. Você criou o atalho. E vai colocar os comandos que eu vou deixar pra vocês. Aí você dá um clique ó. Ele já abre direto. Não vai pedir caixa nenhum ó. Vai guardar que ele vai abrir. É porque o. Esse editor tá muito pesado mesmo. Ó. Ele já vai abrir direto. Não vai precisar de aquela caixinha de. Aquela caixa de. Comando lá pra você. Pra você dar OK ou cancelar tá. Ele vai lá pra Steam. Volta de novo ó. Aqui não já abriu direto. Tá certo. Aí aqui ó. Como eu já mostrei no começo do vídeo. Vai criar o atalho. Os dois. Vai criar do Eurotrug. E do Lasting. E você vai colocar o comando. Isso aqui ó. Você vai substituir pro nome do seu mapa. Cadê aqui. Você vai com a. Você vai com as teclas tá galera. Você vai clicar. A lá do. Do contra. Do lado esquerdo. Direito tá. Você vai pra frente ou pra trás. Você vai procurar o nome do seu mapa. Como eu expliquei no começo do vídeo. Cuidado pra você não apagar os espaços. Se você apagar os espaços. Vai dar. Vai dar erro tá. Você só vai substituir. Vai vir. Vai vir. Vai tá com o nome da. Europa. Europa tá. Eu vou deixar aí com o nome Europa. Não. Eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou salvar. Eu vou deixar aí pra você. Conheci no meu nome aqui ó. Por quê. Aí você só vem aqui substituir. Você vai substituir. Do mesmo jeito que tá aqui ó. Você vai dar um control V. Não apaga o espaço tá. Por favor. Se você apagar vai dar erro. Beleza. Aqui você. Dá um clique ó. Vai abrir lá. Direto no seu mapa. Não vai abrir. Não vai abrir negócio de. A caixa de. De. Comando ali. Vai pra Steam. Não. Vai abrir aqui direto ó. Não sei de todo. Dentro do seu mapa. Você tá criando. Tá. Agora se você não tiver o mapa ainda. Você for criado zero tá. Aí você deixa. Você vai deixar o comando primeiro lá. Com o da Europa. Aí você vai vir. Vai abrir o mapa Europa. E você vai vir aqui. E file. New. Que é novo tá. E aí você vai criar. Vai começar a criar seu mapa. Igual eu fiz aqui ó. Eu só criei uma. Uma estradinha aqui. Mandou vir aqui só pra vocês verem. Como faz o background. Beleza. Ó. E aqui tá o background da Bahia. Tranquilo galera. Alguém tem mais dúvida aí. Já falei demais hein. Esse aqui galera. Que mudou. Essa atualização. Esse comando aqui. Eu gostei galera. Por que? Facilita demais. A gente ainda. Você vem aqui. Nesse detalhe aqui ó. Ó. Aí. Vai pedir pra você confirmar. Aí vem aqui. Pastinho. Ó. É muito. É muito chato demais né. Eu acho. Né galera. Então já tá bem. Você segue aí. O espaço aí. Desde o começo da live. Tá. Pra você colocar os comandos lá. Fazer. O background. Tudo lá. Que vai dar certo. Beleza. Vou escolher essas pastas aqui. Tá galera. Aí galera. Eu vou colocar aqui. Eu vou compactar aqui o comando. Pra mandar pra vocês. Tranquilo. Ó. Aqui. Eu vou fechar. Ótimo. Ótimo. Ótimo conteúdo. Nada. Tô aprendendo ainda. Tô aprendendo aí já também. Aqui galera. Vocês podem fazer isso aqui ó. Vocês podem recortar. Tá. Joga aqui na área de trabalho. Tá. Aqui é porque eu deixei dentro. Da minha pasta mod. Tá. Só pra me fazer o tutorial. Vou assistir depois a live completa. Valeu Mario. Valeu. Tamo junto aí. E a galera aí que. Vocês compartilham aí. Tá galera. Tem muita gente aí que. Não tá conseguindo. Colocar o background. Tá. No mapa aí. Muita gente mesmo. Tá. Tem muita gente. Até que é. Grande aí. Que queria mapa aí. Não sabe. Tá. Aqui ó. Tava aqui dentro do mod. Eu arrastei para a área de trabalho. Aí você pode abrir. Tá. Vai funcionar a mesma coisa. Tá galera. Eu criei dentro do mod aqui ó. Eu joguei o atalho aqui. Só pra me fazer aqui a live. Tá. Pra facilitar mais tudo. Aí eu abri direto ó. Não precisa daquela caixinha lá. Ok. Cancelar. Não. Tranquilo. Ah. O JB também. É. Deixa eu te explicar um negócio. Acho que eu falei no. Não. Tá no começo da live aí. Tá. Você vem aqui ó. Você pega esse. Aqui dentro da live ó. Eu não sei se seu mapa é. Standalone. Tá. JB. Seu mapa standalone. É fora da Europa. Tá. Aí você tem que pegar aqui ó. Esse mapa data. Por quê? Porque aqui você pode modificar. Você entrar lá no jogo. No. Você vai. Entrar lá no. Na hora de jogar lá. Do. Do. Do truque. Tá. Aí aqui você coloca. Pra você dar zoom. Tá. Vai ficar o tamanho do. Pra dar zoom no seu mapa. Tá. A câmera lá. Tá. Pra você ir com zoom. É. Com o scroll do mouse. Pra frente. Pra trás. Tá. Aí você edita aqui ó. Tá galera. Pra quem não sabe aí. Vocês podem modificar esse aqui. Pode deixar o tamanho que vocês quiserem. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum. Deixa eu ver se eu tenho algum perfil aqui. Deixa eu ver se ele vai carregar esse perfil aqui. Pra falar pra vocês aqui. Deixa eu ver se ele vai dar erro. Tá. Tá. É. Abrir aqui. Olha galera. Aquele cor do mapa editor. É esse aqui ó. Ó. Você dá o zoom pra frente e pra trás. Tá. Você arrasta. Tá. Quanto mais. Você ele tá lá. Que é. Você mexer aqui os números lá. Ele vai fazer esse aqui ó. Vai. Encostar bastante. Se você deixar sem aquele lá. Você não vai conseguir dar zoom. Tá. Ele arrasta assim ó. Lado. Então se você editar lá. Ó. Tá vendo que aqui já é o limite ó. Ó. É o limite. Se você editar lá. Você vai conseguir arrastar mais esse mapa pra cá. Tá. Beleza. Mesma coisa aqui ó. Pra cima ó. Só dá o limite só até aqui. Aí você vai lá e edita. Aquele mapa. Mapa data tá. Você vai conseguir dar mais zoom aqui. Tranquilo. Por hoje só né. Esse aqui ó. Você vai mexer nesses números aqui. Tá galera. Sempre galera. Respeitando aqui os pontos. Tá. Tomem cuidado aí. Pra vocês não apagar os pontos. Ali ó. Senão aí. Acontece daí ó. O que é. É a câmera tá. Câmera zoom tá. Ó. Que já vocês podem ver aqui ó. Só falar inglês aí ó. E pra quem não sabe também galera. Aqui ó. Se você. Se você não sabe falar inglês aí ó. Entende um pouco do inglês. Você sei o básico também. Vem aqui em tradutor. Tá. Então você vem aqui ó. Do inglês ó. E joga em português. Tá vendo ó. Fechar zoom para mapa 3D. Tá beleza. Pra quem sabe. Já era. Aqui já tá dizendo. Close for. For. 3D. Já tá dizendo. Beleza galera. E aí galera. Fiquei com a imagem. Deixa eu apagar a metina. Tranquilo galera. Eu vou encerrar a live por aqui. Já tem aqui. Já tem uma hora. Que eu tô de live aqui. Uma hora e 45 minutos. Ó. Quem não pegou. Conseguiu pegar aqui ó. O nome do mapa. O mapa aí. Pra pegar o background. Tranquilo ó. Tá. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Tá bem. Tá bem. Obrigado a você. Tá bem. Falou galera. Bye. Daye. Tchau. Tchau. Obrigado.